Oi, a minha dúvida é em relação aos municípios que não aderem ao plano de execução, vai ter essa sobra que vai ser distribuída para os municípios. Se por acaso o município do interior do estado de Goiás, ele pode esperar saber se vai ter essa sobra de recursos para ele pedir e complementar com o recurso que ele já tem. Tem um município que tem dois mil reais com o inciso, muito pouco, ele poderia esperar esse valor para complementar esse vegetal dele? Eu não diria esperar, porque eu não sei se vai ter tempo ou abre. Primeiro abre a plataforma em 60 dias e aí o município tem que solicitar dentro desses 60 dias até o dia 11. Primeiro isso. Aí o município também tem que estar apto, isso quer dizer, ele tem que ter solicitado 100% dos recursos que estavam disponíveis para ele. E aí em seguida vai começar a contagem de tempo, que é 120 dias para os municípios realizarem as adequações orçamentárias, mexerem nas suas leis orçamentárias. E aí se o município, e aí vai começar o remanejamento de recursos. Se o município, municípios não solicitaram recursos ou não realizaram remanejamento, não realizaram readequação orçamentária, esse recurso volta, como se ele voltasse para o ministério, aí vai utilizar o mesmo ministério para redistribuir os recursos. A sugestão, nesse sentido, é de que o município pode solicitar o recurso remanescente. Ele pode falar, eu quero receber mais. Mas ele não deve esperar para a execução do recurso no seu município. O que ele pode fazer é, vou suplementar ou editar, se vier esse recurso a mais. A minha pergunta é sobre o Estado. O Estado vai receber praticamente metade dos recursos, e o outro ambiental já se exclui em muitos municípios, no nosso caso, que é a história que tem isso. Então, o Estado vai ter que fazer editais também, o Estado também vai trabalhar com a gente de cultura. Sim. Então, esses são os municípios e o Estado. Isso. O Estado vai ser a Secretaria da Cultura de Goiás, vai ter editais. Isso, exatamente. Só isso. A minha dúvida dentro desses editais, que... Vou direto a nós do Hip Hop. Nós do Hip Hop sempre é o edital mais baixo que existe. Nós do Hip Hop, nós só merecemos de 15 mil reais abaixo. E nada mais do que isso. Então, qual vai ser o critério? As culturas urbanas, a cultura teciférica, dentro desses editais. É a nossa grande preocupação. Então, a legislação, ela não tem nada específico sobre os segmentos. Isso é uma decisão mesmo do doente, né, que vai fazer. Mas a legislação, ela fala sobre a necessidade de realização de consultas, oitivas, consultas públicas, para construir os editais e fazer essa distribuição dos recursos, né. Então, a sugestão que eu daria para o senhor é buscar a Secretaria de Cultura, é buscar ver quando vão ser realizadas essas consultas, se já foram, como é que está esse processo, né. E participar e manifestar, né, essa questão de recursos ser pouco, né. Tem que ser mesmo, é... Os agentes culturais, eles têm que ajudar o gestor, né, a definir melhor esses critérios e valores e quantidade de vagas, né, para a construção desses editais. Não existe nada na legislação específica que vá determinar que o município tenha que fazer assim ou assado. A única questão mesmo é essa participação e os editais devem refletir de alguma forma essa participação. É, dentro do texto da lei e também do decreto, tem diversas formas, né, de... Bom, o município, o estado tem que se comprometer com contemplar, né, diferentes segmentos culturais, né, diferentes perfis também de fazedores de cultura, e de produtores culturais, incentiva a descentralização do recurso, a democratização do acesso ao recurso. Então, a lei traz esses elementos, né, que, de certa forma, o município ou o estado vai ter que respeitar, porque depois no relatório de gestão final vai ter que falar, né, como que o edital foi construído, quem foram as pessoas contempladas. Então, também depois a gente vai ter um pouco esse retorno para entender se, de fato, o estado ou o município respeitou esses princípios, né, básicos da lei. E a gente tem falado muito sobre essa coisa de que o edital do estado do município, ele tem que atender a realidade local, atender a demanda da comunidade cultural local. Então, cada município tem um contexto de cultura, né, quem são as pessoas que estão ali construindo, o que mais é produzido naquele local, o que que tem, né, de cultura sendo construída no local. Então, os editais, eles têm que dialogar e refletir com o contexto local, né. Então, pode ser que algum município tenha editais específicos sobre a área do hip-hop e outros tenham mais sobre outras áreas, né, da cultura. Porque, talvez, naquele município, um outro segmento seja mais presente, mais latente do que o hip-hop, por exemplo. Então, é importante que os editais, eles reflitam a realidade local, porque a ideia é que o recurso atenda à comunidade local, né. Uma pergunta é sobre remanejamento. Dentro do artigo 6º, se o município não está conseguindo desenvolver todas as três ações do exercício 1º, 2º e 3º, se pode remanejar o recurso e como deve ser feito, e se já vai agora no plano de ação a definição do remanejamento? Não, eu comentei um pouquinho, né, durante a minha fala, o remanejamento, ele tem que ser feito depois que foram lançados os editais e não houve propostas aptas suficientes para aquela linha de apoio, enfim, ser contemplado. Ou seja, se sobrou recurso ali, depois que foi lançado a edital, tá? Não é possível fazer isso agora no planilhação, tá bom? Você vai ver que dentro da plataforma é bem fixo ali, não tem como. Existe o teto, tem como pedir menos recursos, mas não tem como pedir mais dentro de cada uma das metas. Estou aqui. Teram uma pergunta, uma das perguntas era essa também, se quando for cadastrar as metas, eu tenho que pegar integral, o recurso integral e somente depois lançados os editais que é que faz o reajuste, né, o remanejamento. Mas somente agora, mesmo a gente já realizando as oitivas, a gente já sabe que não vai precisar, mesmo assim eu tenho que pegar e fazer o lançamento do edital. Sim, sim. É uma forma de garantir que todo mundo vai tentar fazer, utilizar para as áreas que a lei define, né? Sim, sim. Porque a lei já trouxe isso definido, né? Porque a gente já pesquisou lá na cidade, já fez as oitivas e já sabe que produção de filmes, documentários, a gente não tem produtora na cidade, então a gente já sabe que depois vai ter... Pode ser usado, eu posso estar... Mas tem uma coisa importante sobre isso, se o edital permitir, a pessoa que escreveu o projeto pode contratar uma produtora para realizar o documentário. Ah, essa era a própria... Quem é o proponente? O proponente é somente produtora, ou eu sou da dança, por exemplo, eu posso contratar uma produtora, ou eu sou produtor e eu sou dançarino, eu posso fazer. Pode. Eu não sei... O edital, ele tem que especificar isso, né? É bastante importante. Ah, quem é a equipe que vai poder, que está apta a receber o recurso, né? Nesse edital. Aí a pessoa vai escrever o projeto e vai informar quem é a equipe. Se vai ser ela que vai produzir o documentário, se vai ser uma outra pessoa que vai produzir. Então, assim, a equipe técnica, ela pode estar presença no edital, de não ser necessariamente a pessoa que é proponente, mas a pessoa proponente informar, né? Que, além dela, vai ter uma equipe que vai ajudar na produção do projeto. Do projeto, ok. Última pergunta. O tempo de adesão, quem é que assina isso? É o prefeito municipal ou ele é só a secretária? Então, vai depender de quem solicitou o recurso ali. Como eu falei, no cadastro pode ser indicado o fundo, né? E aí, se foi o gestor, se foi indicado o fundo, o gestor do fundo ali, aí vai ser o gestor do fundo, senão vai ser o prefeito mesmo. Tá? Bom dia. Eu sou Jaqueline Fleury, sou consultora de convênios e atendo alguns municípios aqui do estado. A minha dúvida é o seguinte. Na aplicação do recurso do audiovisual, caso a gente vá utilizar para fazer uma reforma, uma pequena reforma, né? No centro cultural, no cine-teatro, que seja, como que nós vamos viabilizar isso? A gente tem que fazer, e a dúvida também é, é só custeio ou é investimento? Então, eu preciso, eu posso contratar uma empresa para fazer a execução da reforma, que no caso seria investimento, ou não? Eu tenho que comprar os materiais, fazer de forma, com tratação direta, né? Só de pensadores de serviço para fazer essa reforma. Essa é a primeira dúvida. E a segunda seria também a complementação do que ele falou. Vários municípios que são muito pequenos, de 3, 4, 5 mil habitantes, a gente já sabe que não tem nenhuma possibilidade de utilizar esse recurso para aplicação desse recurso de audiovisual. seria uma perda de tempo, né? A gente gastar energia, gastar tempo, publicando o edital, sabendo que não vai dar ninguém para a gente poder realocar esse recurso. Então, será que não teria uma outra possibilidade? Então, eu acho que é importante falar que eu sempre falo isso, né? A gente está num momento positivo. A gente está recebendo bastante recurso para a área da cultura, né? A primeira vez que a gente recebe esse montante. Todos os municípios e todos os estados do Brasil têm direito a receber o recurso. Então, eu acho que não há momento da gente ver problema nisso que é uma coisa positiva, né? E aí, dentro disso, eu acho que é pensar, pensar de forma criativa. Como que eu posso utilizar o recurso para o INSIS? E é como a Mari falou, ao ler o decreto de regulamentação e o decreto de fomento, existem muitas possibilidades. Primeiro que, para o INSIS 1, produção audiovisual, é isso. Não precisa necessariamente ser uma produtora. pode ser um artista de outro segmento, da dança, do teatro, do circo. Ou, de repente, uma instituição social que tem no município que quer fazer um documentário para contar a história, né? De atuação de um espaço que tem atuação de cultura, que tem desenvolvimento de fomento de cultura. Então, tem bastante possibilidade. E aí, eu acho que o desafio agora é ser criativo para aproveitar esse recurso se utilizar e não desperdiçar, porque ele não vai voltar para a cultura, né? Ele vai voltar para o Tesouro Nacional. Então, a resposta para essa pergunta é tentar ser criativo e encontrar formas para construir editais que, de fato, possam ser desenvolvidos com o uso desses recursos. Então, a gente, dentro do Ministério da Cultura, a gente acredita que, onde tem cultura, tem audiovisual. Então, acho que é só o momento, né? Da gente, de repente, aproveitar também, por exemplo, o 5% de operacionalização. Se, por acaso, o município está com um pouco de dificuldade para entender como que eu vou utilizar esse recurso, como que eu vou montar o edital, vou utilizar esse 5% então para a consultoria de pessoas da área da cultura que já estão, né? Acostumadas a desenvolver projetos, a desenvolver edital, então, eu acho que também tem outros caminhos, né? Então, acho que esse é o momento da gente buscar soluções para utilizar esse recurso. Aí, se por acaso o edital for lançado e aí, de fato, não tiver nenhuma inscrição, aí o recurso pode ser remanejado e aí ser aproveitado em outros editais. Eu acho que a lógica, ela é bem simples, né? De a gente pensar porque a lei já faz essa divisão. não, ela coloca ali para o audiovisual. Se o decreto chegasse e falasse assim, não, pode remanejar, aí a gente estaria descumprindo o que está na lei, né? A gente teria um sério problema tanto de legalidade em relação a isso quanto o próprio setor de audiovisual que foi bastante ativo ali na construção da lei, tá? Então, eu acho que a Mayra colocou muito bem. é um momento da gente estudar, né? Os gestores estudarem as possibilidades que tem dentro do audiovisual. Hoje em dia existem festivais, tem a produção de curtas-metragens com celular, que é uma questão bem mais simplificada. Então, é uma grande oportunidade, se não tem, de desenvolver o setor na cidade, né? Então, acho que é meio esse o caminho. Sobre a possibilidade de comprar, adquirir materiais, equipamentos, né? De fato, vocês viram ali na plataforma que é fixo. O recurso da lei Paulo Gustavo é um recurso de custeio, né? E aí tem, houve toda essa discussão, está em consulta dentro do Ministério, se haverá possibilidade de aquisição de equipamentos. Especialmente, quando a gente fala ali das salas de cinema, de repente, para fazer uma adequação de espaço, seria preciso comprar um equipamento, a gente vai pedir um pouquinho de paciência, em breve o Ministério deve soltar um comunicado oficial direcionando-se a possibilidade de fazer essa aquisição, com esse recurso, e se havendo possibilidade de quais os tipos de equipamentos poderiam ser contemplados. E sobre a adequação da sala, pode ser feita uma contratação direta, né? De um serviço para adequar um espaço sem, a princípio, essa compra de material, tá? Mas pode ser uma contratação direta, uma licitação, tudo vai depender o que vai se contratar e o valor, né? Estudindo as regras de contratação da licitação. Oi, Paulo, eu estou todo mundo. Gente, primeiro, agradecer a vocês, né? Que está rodando o Brasil inteiro, a Marga Piscina em Salvador, não é? Não conhecia, com satisfação em Piscina. Eu queria dois pontos. Um, que ele falasse um pouco mais sobre esse artigo que é exclusivo do Estado, que está criando dúvidas aqui com, tem muitos gestores municipais, fazedores do município, que esse é específico do Estado, que é as entidades culturais, até mesmo com pagamento de debutos, se é isso mesmo, que ele pode ver. e outra, está gerando confusão sobre as sobras, sobre as sobras de remanejamento. O que eu entendi e o conjunto aqui, que os remanejamentos são após ser o primeiro lançamento do edital, isso você faz uma justificativa dentro do edital, que faz um novo chamamento, readequando a porcentagem que sobrou dentro do artigo, dentro do artigo que é do audiovisual específico, você não transfere o recurso do audiovisual que são 70% para o dentro dos outros 30%. Não, não é isso mesmo. E outro ponto que eu acho importante e sobre, e aí não é uma pergunta, é um desabafo mesmo sobre a questão da irreverência, porque vocês estão falando com um dos Estados que quase ficou em último lugar na utilização das leias ao girvão. Então, acho que é importante vocês levantarem isso, porque o que tem de gestor municipal, tem de prefeito, prefeita, utilizar os recursos para a festa do peão, para a festa da manga, para a festa do piqui, para a festa da goiaba, não está no gibi. E aí sempre é o discurso esse, que não tem cultura no meu município, mas passa todo dia em frente à senhora que faz tapete lá em frente à prefeitura e não identifica que aquilo lá é artesanato. Passa em frente às pessoas que fazem carro de goi e não identifica que é nenhum artesão. Passa em frente à galera grafitando o muro e não identifica que a arte urbana é o grafite que tem que ser colocado. E também aí eu vou pedir para você falar como que essas outras categorias, um grupo de dança, um próprio gravação de um videoclip, pode utilizar dentro dos artigos do audiovisual. Dentro do audiovisual, vamos começar de trás para frente, eu entendo. Bom, dentro do audiovisual há toda essa possibilidade sim, que a gente tem a pergunta é sempre ah, mas só quem é do setor do audiovisual pode acessar os recursos do audiovisual? Bom, o que a gente fala é sobre a execução, sobre o objeto, sobre o produto que vai ser entregue. Se o produto for de audiovisual, dentro da legislação, dentro do arcabouço legal da lei, não existe uma restrição a audiovisual só vai para quem faz audiovisual. tá bom? Existem outras possibilidades, existem outras possibilidades. Então, na dança, dependendo da construção, um videodança poderia ser enquadrado dentro do audiovisual. Um videoclip, dependendo da construção, pensar que o audiovisual não é uma ferramenta, ele não é só pegar em uma câmera e gravar. Existe uma construção, processo, etapas da linguagem. É uma linguagem, né? E aí, isso tem que ser respeitado. É claro que essas possibilidades, né, o gestor é que vai definir melhor dentro de cada um dos editais. Então, se o edital disser que pode receber videodanças, ótimo, beleza, se enquadra no recurso de audiovisual. Videoclipes também pode se enquadrar ali. Então, acho que o gestor, o dirigente público de cultura, ele tem que fazer esse esforço para tentar contemplar, sim, o recurso, como a Mayra já disse, para estudar, ir atrás. Existem tantas possibilidades, mas tantas para utilizar esse recurso, né? Então, é um pouco nesse caminho aí. É também um dever de casa. Por falar nisso, eu quero dizer que a gente ia falar mais no final. A gente vai ter, a gente já está realizando atendimentos que são ao vivo, né? A gente entra numa sala com várias pessoas, agendado, está lá no site esses atendimentos, a possibilidade de agendamento desses atendimentos. e a partir da semana que vem, segunda-feira, já vai ter um plantão temático que a gente está chamando, que vai entrar uma pessoa da Secretaria de Audiovisual para tirar dúvidas sobre o audiovisual. Então, é uma possibilidade também, né? De a gente ir fazendo essa construção junto com o Ministério, né? Entra lá, vai conversar com uma pessoa que conhece, tem toda a expertise de audiovisual para ajudar vocês, orientar sobre essas, como executar esse recurso dentro do audiovisual, tá? É só aproveitar aqui, ó, no decreto, tem, quais são as possibilidades de uso para o audiovisual, né? Tem o desenvolvimento de roteiro, que é, também pode ter um edital sobre isso, especificamente, né? desenvolvimento de núcleos criativos, produção de curtas, médias e longas metragens, produção de séries e webséries, telefilmes nos gêneros ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, etapas de finalização de uma produção que já estava em andamento, após produção, e outros formatos de produção audiovisual, né? Daí, dentro disso, se tiver alguma dúvida, esses plantões, por exemplo, já tem, acho que são quatro ou cinco que já estão marcados, e vão ser específicos para isso, para auxiliar um pouco, também, a ver outras possibilidades. As próximas quatro segundas-feiras, aí, serão direcionadas a tirar dúvidas sobre o audiovisual dentro da LPG. Ai, volta no slide. Então, um pouco sobre isso, a gente, o decreto, ele foi construído junto com um grupo de trabalho, né? E dentro disso, tinha a representação também de todos os secretários, né? Estaduais, pelo fórum, né? De secretários. Então, o grupo de trabalho, ele era um pouco amplo, assim, tentando respeitar outras instâncias, né? Para além do Ministério da Cultura e fazer esse diálogo mais aberto. E aí, o entendimento de que o inciso quatro, ele acaba contemplando mais a lógica, o contexto, né? Dos estados. E aí, dentro das possibilidades, o apoio para micro e pequenas empresas do setor audiovisual, né? Eu acho que também como uma tentativa de fomentar e de desenvolver esse setor ainda um pouco tímido ou que não tem tanta oportunidade e possibilidade de se desenvolver. Serviços independentes de vídeo por demanda, né? Com o cuidado de que o catálogo de obra seja composto de no mínimo por 70% de produções nacionais. O licenciamento de produções audiovisuais nacionais para exibição em redes de televisão públicas e a distribuição de produções audiovisuais nacionais. Então, isso. É só esse, é só o inciso quatro. Eu acho que por uma lógica, né? Como o Estado, ele recebe um montante de recursos muito maior que cada um dos municípios, acho que é uma lógica ter isso, né? E aí, ah, não. Sobre outra questão. Em caso de produção, eu vou até fazer um... uma correção, assim, explicar melhor que dentro do decreto existe a questão de ser produtoras em caso de produção de longa-metragem, websérie, telefilme, é, agora, não me lembro de cabeça todos, mas há umas quatro modalidades lá dentro do audiovisual que seria destinado exclusivo para produtores de audiovisual, longa-série de telefilme. Isso, o proponente tem que ser de fato uma produtora, só nesse caso, tá, que tem especificação dentro da legislação falando quem seria o proponente. Oi, tá? Oi. Aqui. Licença, bom dia. meu nome é Cleito. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira dúvida é o seguinte, eu tenho uma companhia de teatro e eu sou artista sicense. A companhia de teatro é um trabalho à parte, um trabalho social. E o artista sicense, eu faço show. Eu posso participar com a companhia que tem mais pessoas e também posso participar do recurso também sozinho como artista sicense? e a segunda dúvida é que eu estou recente no estado de Goiás, eu sou da Bahia e eu não participei do PAC porque tinha que ter dois anos dentro do estado. A lei Paulo Gustavo tinha que participar também lá na Bahia, sendo que eu já moro aqui, como é que vai funcionar isso? Então, dentro da lei do Paulo Gustavo não tem nada falando sobre isso, tá? O que vai depender é o regramento que vai dizer se pode ou não pode vai ser dentro do regramento edital, né? Então, por exemplo, aqui em Goiás parece que é que nem lá no Distrito Federal, né? Eu trabalhei no Fundo de Apoio à Cultura lá e a gente estabelecia lá nos editais para o Fundo de Apoio à Cultura que o agente cultural teria que ter um cadastro e ter residência de dois anos no Distrito Federal, comprovar que ele realiza atividade cultural ali, né? Enfim, é uma especificidade que eles usam lá no fundo, nos editais que eles são acostumados a fazer. Se eles vão usar isso para a lei Paulo Gustavo, né? Se eles vão para a lei Paulo Gustavo, não sei dizer, vai depender do edital específico para os recursos da lei Paulo Gustavo. Se pode, ah, você disse como proponente participar em dois, duas linhas, é isso? É, também vai depender do regramento edital, se ele vai permitir que o mesmo proponente ele acesse os recursos, possa escrever dois projetos, ser contemplado em dois projetos, enfim, também vai depender se pode ser pessoa física ou jurídica, né? Então, eu como pessoa jurídica, representante de uma pessoa jurídica e como pessoa física concorrer aos editais, tudo isso vai estar dentro do regramento do edital local. É, na lei não veda, não impede, né? Então, isso fica por conta do edital. Ok? Posso só fazer uma sugestão de repente na última sala, na última pergunta, a gente encerrar as inscrições e aí a gente retoma na parte da tática também, a gente vai falar bastante sobre essa questão de como os editais podem ser elaborados, né? Vai falar um pouco sobre outras coisas. Aí a gente aproveita essa última fala para encerrar as inscrições, pode ser? Certo. Aqui. Duas perguntas. Depois do envio do plano de ação, mais ou menos quanto tempo o Ministério leva para aprovar ou abrir uma diligência. E a segunda pergunta é a respeito do tempo hábil que algumas prefeituras possam ter para realizar todo esse processo. Eu tenho conversado com alguns gestores e a situação é a seguinte, não, não vai dar mais tempo. A gente não tem Conselho de Cultura, a gente não tem lei, mais nada. Então, a gente não vai mexer com isso. e não é bem assim. A tempo hábil, o que elas precisam fazer para acessar esse recurso de uma forma mais simplificada. Bom, para acessar o recurso basta encaminhar o plano de ação. E aí o plano de ação pode ser uma questão bem mais abrangente, como a gente colocou aqui. Não precisa ter especificação nos editais. Ah, meu edital, eu vou contemplar tais e tais linhas de apoio. Aí vai ser o valor para cada uma das linhas, tantas vagas, um número de contas. Não precisa fazer todo esse desenho dos editais, né? O que precisa mesmo é dizer, olha, do local abrangente, eu vou utilizar esse recurso. Pode ser que o município ainda não tenha muita certeza de como vai fazer isso. Então, ele envia o plano de ação assim, abrangente, ó, vou utilizar. E aí depois vai pensando sobre os editais esse desenho. Em breve também o Ministério deve soltar em minutos padrões de editais com propostas de linha de apoio, né, para ajudar nessa construção. E aí, sobre a não vai dar tempo, olha, eu sei que é bastante trabalho, mas não precisa, né, ter fundo, não precisa ter plano de cultura, não precisa ter isso neste momento, né, é trabalhoso fazer edital, é trabalhoso fazer seleção, mas eu acho que merece esse esforço, sabe, como eu falei, repito, é um recurso, uma lei de muita luta, é um setor que ficou muito prejudicado na pandemia, foi o primeiro que parou e o último a voltar, e ainda está voltando, muita gente foi prejudicada mesmo, não conseguiu trabalhar, não teve a possibilidade de trabalhar e é, assim, como que a gente consegue fortalecer o setor cultural do nosso município, né, eu acho que a forma mais concreta, digamos assim, é ter a possibilidade de acessar recursos, né, é de investir, então, é possível fazer, não precisa ter plano, não precisa ter plano nesse momento, isso pode ser construído até o próximo ano e é muito simplificado, é um plano de ação, uma plataforma, você me perguntou quanto tempo, né, não sei dizer, depende da quantidade de processos, de planos que eles estão recebendo lá para avaliar, existe uma comissão avaliando, e eu não sei te dizer quanto tempo em média eles estão levando. Vamos para o intervalo? Podemos? Podemos? Bom dia, obrigado meninas pelo esclarecimento, bom dia a todos e todas, eu sou Hélio Martins, sobre o autor cultural aqui também da cidade no interior, e a minha pergunta é muito simples, tem muitos gestores com problemas e com dificuldade de entender a porcentagem dos 5%, dos pagamentos dos 5%, tem questões que é para assessoria, tem questões que é para pagar, como você já disse, os curadores e tal, e tem questões também de chamamento, como papelaria mesmo, eu estou falando de cartazes, eu estou falando de coisas relacionadas, para a gente do interior funciona muito carro de som, essas questões todas quando a gente fala de busca ativa, que para nós do interior é muito importante. Então eu queria que você explicasse de fato como que isso funciona e explicasse passo a passo, porque tem gente que fala assim, não, nós só vamos tirar de um item, não, podem tirar de todos os itens. Naquelas manifestações, naquelas aulas que vocês abriram também, a gente foi para perguntar também e aí a gente viu que em vários momentos o próprio ministério está complicado no processo de direcionar. Eu participei de duas e posso te provar que é assim. Então eu queria esse esclarecimento para que a maioria dos gestores aqui pudessem falar sobre isso, entender sobre isso e uma outra coisa que eu também queria dizer para os gestores é que a gente vai precisar de um pouco mais de criatividade, principalmente nesses recursos do audiovisual, olhar para as nossas cidades com um pouco mais de carinho, mas também com um pouco mais de criatividade para que os nossos artistas, os nossos fazedores de arte e cultura, eles possam ter acesso a esse recurso. E simplesmente não é dizer que não tem, mas é olhar para a criatividade que eu acho que a gente consegue fazer com que esse recurso chegue lá onde a gente precisa. pesquisar com que o pessoal tem. Então, no plano de ação não existe um lugar específico, tá? Você pode colocar, fazer o lançamento em qualquer uma, fazer uma ação dentro de qualquer uma das metas, uma ação única e colocar o que é referente operacionalização, ou você pode dividir em cada uma, colocando até 5% do valor de cada uma das metas, colocando uma ação ali, dividir. É que assim, entendo, a plataforma foi adaptada para que a gente utilizasse conforme as regras da Lei Paulo Gustavo. Algumas questões como essa dos 5% não existe, não tinha uma forma de lançar dentro da plataforma, né? Não foi possível fazer essa adequação. É, você calcula, é 5% referente ao que foi solicitado, tá? Não. Veja, pode ser, em cada um dos eixos, pode ser em total. É 5% do que foi solicitado. Se foi solicitado integralmente, é 5% referente ao valor integral. Se não foi, se uma linha, se um inciso, se uma meta não for solicitada, você desconsidera essa meta e faz o cálculo em cima do valor que você está solicitando, tá? Esclarecido? Só sobre questões de operacionalização, no decreto eu tenho o capítulo 10, que ele fala quais são as possibilidades. Perramentas digitais de mapeamento, monitoramento, cadastro e inscrição de propostas. Oficinas, minicursos, atividades para sensibilização de novos públicos e realização de busca ativa para inscrição de propostas. Análise de propostas, incluindo a remuneração de pareceristas e os custos relativos ao processo seletivo realizado por comissões de seleção, inclusive banca de hetero-identificação, suporte ao acompanhamento e monitoramento dos processos e das propostas apoiadas e consultoria, auditorias externas e estudos técnicos, incluídas as avaliações de impacto e resultados. São exclusivamente essas possibilidades. Está ali no decreto, bem explicadinho, então é só consultar o material, tá bom? Boa tarde, sou o Pablo Costa, sou de Pirinópolis, Goiás, formado em comunicação, habilitação em audiovisual. E primeiro parabenizar a iniciativa do Ministério, que é feita por pessoas de novo, pessoas que são artistas, que entendem a realidade dos fazedores de cultura. Isso é muito importante, a gente ter um espaço como esse, um espaço democrático, onde a gente, de fato, pode colocar os nossos pontos de vista, as nossas inquietações. E também deixar aqui um recado, né, para todos nós que somos fazedores de cultura, cada município tem uma realidade. No meu município, por exemplo, a gente ainda não teve oitiva, no meu município, a gente não sabe se vai ter o plano de ação. Então, o nosso trabalho, que é fazedor de cultura, é de pressionar os nossos gestores, fazendo com que os nossos gestores entendam a importância da lei Paulo Gustavo, para que os nossos gestores entendam a importância de fazer o CPF da cultura. Porque, sem isso, a gente está falando de, no futuro, não ter recursos. Porque é essa que é a grande questão. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve a lei Aldirban, que, infelizmente, por, digamos assim, uma falta de visão dos nossos gestores, não conseguiu aplicar em vários municípios. Mas, agora, a gente tem a lei Paulo Gustavo, que é um governo presente, um governo que tira dúvida, um governo que coloca no site tudo o que a gente quiser saber, que tem perguntas frequentes, que tem plantão tira dúvidas. Então, assim, se algum gestor virar e falar assim, ah, não tenho tempo, desculpa, gente. É, desculpa, escarrafada, né? Não é verdade. A gente tem vários mecanismos para se fazer isso. E uma outra coisa, qualquer município, as pessoas produzem cultura. Às vezes, aquela pessoa que produz cultura, ela pode não se reconhecer enquanto trabalhadora da cultura. Então, o nosso papel é chegar lá, que, inclusive, está previsto na lei Paulo Gustavo, eu falo isso porque eu faço parte do comitê estadual da lei Paulo Gustavo, está lá a busca ativa. A gente pode ir até o senhorzinho, que é o mestre da tradição oral, a gente pode ir até aquela senhora que produz um determinado tipo de artesanato, e aproveitar que existe essa lei como um recurso emergencial. A gente está usando um recurso de uma parte do Fundo Setorial de Audiovisual que estava bloqueado, exatamente para que o recurso da cultura chegue a todos os municípios. E a lei Paulo Gustavo é uma oportunidade de fazer que todos os municípios comecem a produzir audiovisual. Porque, logo depois, vai vir a lei Audioblanque 2, que vai possibilitar com que mais recursos cheguem no município. Para que o gestor entenda que ele precisa ter um fundo e que ele coloque dinheiro lá, para que não fique dependendo sempre do prefeito. Para que o fundo sirva para alimentar o setor cultural. Porque a gente tem que lembrar que o setor cultural gera emprego, gera renda, e está diretamente relacionado com o PIB do nosso país. Sem contar que, a partir do momento que a gente valoriza a cultura e a gente dissemina a cultura, a gente leva uma outra imagem do nosso Estado para outras regiões. Então, era isso que eu queria falar, parabenizar toda a explicação que vocês já trouxeram, parabenizar a disponibilidade, que é isso que a gente espera de quem é servidor público. É esse compromisso, de fato, com os trabalhadores, com as pessoas do setor cultural como um todo. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma declaração? Ah, eu vou atrás. Boa tarde, novamente. Minha dúvida é com relação à execução prática, da aplicação do recurso. Em um determinado município, nós vamos realizar um circuito cultural. Nós vamos levar várias atrações em regiões mais afastadas, regiões da zona rural, por exemplo. Quando nós fomos fazer a premiação dos artistas que irão se apresentar, na execução mesmo do pagamento dessas... A gente ainda não sabe se vai ser premiação ou se a gente vai tratar como um cachê. O pagamento pode ser para a CPF, não tem necessidade, né? Pelo que eu estou entendendo de ser um CNPJ. E os pagamentos são efetuados diretamente dessa conta que vai ser aberta. O secretário de Finanças do município é que faz esses pagamentos e a gente vai contabilizar e pegar todos esses comprovantes para fazer a prestação de contas. Isso é dessa forma? Bom, depende. Vocês vão abrir um chamamento, é isso? É, a ideia... A gente está ainda formulando, né? A ideia de fazer os eventos culturais em várias regiões da zona rural e vamos abrir um chamamento para os artistas locais se apresentarem nessas regiões. Certo. E aí a gente está pensando de fazer ou uma premiação ou um cachê, vamos dizer assim. É, premiação até a... O decreto de formato ele traz, né? O que seria uma premiação. A premiação, ela não tem... Quem recebe não tem uma obrigação de realizar uma atividade de cultura. Em troca, né? É, não tem uma... Não tem uma contrapartida, né? De premiação. O ideal fosse a contratação mesmo, um cachê, né? Premiação você paga para... Em razão da pessoa... É, para ir a parecia indicativa, na área cultural, ali para a região, né? É importante falar também que a execução direta do recurso da lei tal do Estado é possível somente no que está previsto no inciso 2 do artigo 6º, né? Para a reforma, o restauro, manutenção de salas de cinema. Essa é a única maneira que a execução pode ser feita de maneira direta. Nos outros incisos, tanto no artigo 6º quanto no 8º, tem que ser, né? Com abertura digital, chamamento público ou premiações. E aí, para a premiação, é isso. Tem que abrir o edital, né? Tem que selecionar, falar quais são os critérios de seleção, a premiação é para quê, para que tipo de área. E aí, não precisa dar nenhuma contrapartida, né? Que é como a Mari estava explicando. Ah, vocês têm que entender. Então, o nosso entendimento tinha sido um pouco divergente mesmo. Então, nesse caso, se a gente for abrir um edital para esses artistas se apresentarem, seria um cachê. Né? E o quadrado... Idealmente, né? E esse cachê é pago pela Secretaria de Finanças, pelo Secretário de Finanças, pelo coordenador de espécie, que seria responsável pela execução dos recursos dela e qual o cargo. Perfeito. E nesse mesmo pensamento que a gente está idealizando, né? A gente pensou em, no edital também, contemplar os artistas, os artesãos, para fazer uma amostra do trabalho que eles executam. E aí a gente pensou que deveria ser obrigatório essa contrapartida. Então, a gente tinha pensado de colocar para esses artesãos e entregar um prêmio, uma obra de arte ou, no caso do tapete, da senhorinha que faz um tapete, um tapete que você entregue para a população, um surteado. Então, a premiação, realmente, pelo que está definido, né, na legislação, eu acho que a gente tem que entender, assim, que a premiação é uma pessoa não tem obrigação nenhuma de fazer uma contrapartida. É uma premiação pelo que ela já faz, pela trajetória dela, pelo que ela representa para a cultura, entende? É nesse sentido a modalidade de premiação. Tá? Então... Só em cima, André Dona Ângelo, só em cima da fala do Itabio, que eu acho importante, mas, está chegando em um momento que é importante também para o Ministério da Cultura, é importante para os gestores de Goiânia, do Estado de Goiás, como eu acabei de falar com o Gabriel, é uma lei emergencial e eu tenho visitado alguns municípios e tenho visto que é uma crueza geral. É uma coisa meio até absurda. As pessoas perguntam como é que esse dinheiro vai chegar na conta, o que vai acontecer, se vai ter que correr atrás e, na realidade, falta poucos dias e essa quinta-feira é um feriado bravo. e falta poucos dias para essa lei se fechar. Não faltou nem quase um mês. Nem um mês. Quase um mês. Um mês. Já estamos na metade do caminho. Justamente. E, quando ela abriu, foi uma maior festa, eu não sei se há um erro do Minc, há um erro do governo federal, também, nesse sentido, de achar que a velocidade viabilizar essa desprefeitura rapidamente. O que eu sinto é que nós passamos seis anos com os olhos tapados por um governo fascista que se estabeleceu nesse país. está entendendo? Então, essa história toda, nós temos que tirar muito proveito do que está acontecendo com esse dinheiro que esse dinheiro tem do cinema, dos streams, dos impostos, e produzir. E fazer com que a prefeitura produza, fazer com que a prefeitura faça, quase uma obrigação que a prefeitura receba esse dinheiro e faça. Porque, novamente, o que o Tadeu falou, todo mundo tem uma história para se contar. Sabe, a Lenguera, que é o menor município de Goiás, tem uma história para se contar. Eu apelo até mesmo para, se tiver alguém do conselho municipal, se tiver alguém do conselho estadual, eu apelo para que as pessoas em toque de caixa solte o edital, porque o edital é fácil, não tem jeito, está em um silo 1, um silo 2, um silo 3, um silo 4. Não tem que inventar a roda. A roda não precisa ser inventada nesse sentido, eles devem me falar, porque, e fazer umas coisas mais simples para que as pessoas também possam ter acesso. Essa é a verdade. Eu estou falando assim porque eu tenho visitado vários municípios, porque, eu como contador de história, as pessoas me conhecem aqui, às vezes eu conto histórias que me interessam a ninguém, às vezes eu conto histórias que me interessam a muita gente. Mas eu vejo que todo mundo dá aqui uma história para se contar. E a gente, nós temos que fortalecer o audiovisual nesse sentido. Não que as outras áreas sejam menos importantes. Mas o fortalecimento do audiovisual que é uma coisa revolucionária no país, que é uma arma que nós temos que usar nesse sentido para nos fortalecer também como um fazedor de cultura. Está me entendendo? Eu acho que o INC também fala isso para vocês, mandar um recado para a Margarete, Aê, 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 Aê. Vamos ver se funciona o Aê, os baianos, porque o baiano tem aquela história, não é ter remédio para a cobra? Tem não, meu filho, você foi mordido de cobra? Não, mas ela está chegando ali. Então nós temos que fazer essas coisas ficarem mais rápidas, para a gente entender nesse sentido. O Brasil é muito grande, esse dinheiro está aí, e vamos trabalhar com o cinema, com o audiovisual. Eu acho muito importante, não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que está faltando poucos dias, e daqui a pouco chega a temporada do Araguaia, daqui a pouco chega a São João, daqui a pouco sai de rio, e a gente é atropelado. O prazo da plataforma, na verdade, ele já veio estabelecido na lei, então já estava escrito lá na lei que eram 60 dias. e aí por isso esse prazo realmente é curto, mas é super possível, né? Como eu falei, é um plano de ação um pouco mais abrangente nesse momento, e aí a gente já, a gente já vê, né, nessas viagens que a gente tem feito, que a discussão está um pouco mais avançada mesmo. Já está se discutindo o que você pode fazer com o recurso, quais tipos de editais, né? E na realidade, né, você que está no futuro, você vai ter que só ter 640, 660 municípios que puderam se aderir até agora a lei. Ou seja, nós estamos colocando 30 dias que passou pela matemática. Mas a gente tem também muitos municípios que estão lá com o plano de ação, né, sendo elaborado também, de elaboração. E sim, a gente tem uma cultura da última hora também, sabe? Então, a gente tem uma expectativa de que nos últimos dias em que a plataforma estiver aberta, que a gente ainda deve receber bastante proposta. Então, é isso, mas claro, quanto antes melhor, né, quanto antes realizar, menos problemas pode ter com a plataforma, enfim, e mais cedo recebe recurso, né, que eu acho que todo mundo está bastante ansioso para poder executar, né? E lá no Ministério, quando a lei foi regulamentada um pouco antes, tinha muito essa dúvida, né, quando que a gente vai começar, de fato, né, a falar com as pessoas, como que vai ser esse momento que os municípios vão entrar em contato, que vai ter inscrição de comunicação, que vai ter dúvida, como que vai ser o nosso trabalho, como que a gente vai dividir as nossas equipes para fazer o atendimento, aí a gente define o que é pelo e-mail, o plantão de tirar dúvidas, o circulamento, né? E, assim, desde o primeiro dia, tem um fluxo muito grande de municípios, de gestores, de sociedade civil entrando em contato com a gente, assim, então, o fluxo, ele está muito intenso desde o primeiro dia, assim, a gente tem trabalhado muito, e tem sido um desafio, assim, porque a nossa equipe, né, ela é um pouco pequena, as pessoas ainda estão, as equipes ainda estão sendo formadas, e a gente está nesse processo de viagens, né, como a Mari falou, tem muita adesão de municípios, né, em cada viagem que a gente vai, sim, as secretarias estaduais tem feito um movimento de mobilização, divulgação, então, tem muita participação de município, a gente recebe muito e-mail com dúvida, é isso que a Mari falou, no início eram dúvidas a respeito da lei, agora a gente já está com muita dúvida sobre como utilizar, o que fazer na plataforma TransfereGov, então é isso, os municípios, eles estão avançando, né, a gente vem sentindo também, como a gente já está também familiarizado com as dúvidas sobre a lei, a gente começa a ver coisas novas sobre a plataforma TransfereGov, e assim sucessivamente, assim, então, a gente tem feito um trabalho ágil de tentativa, de sensibilização, né, para que todos os municípios e estados se inscrevam, inscrevam o seu plano de acionar a plataforma TransfereGov, a gente tem percebido que, de fato, tem, né, muito trabalho, as pessoas estão entrando em contato com a gente, estão solicitando informação, estão querendo tirar dúvidas, estão querendo se cadastrar, então, esse fluxo, ele está muito intenso desde o início, né, e eu acho que mais para o final vai ficar mais da língua, então, a gente vai ter que se virar bastante, mas é isso, assim, a gente tem acordo, né, que, de fato, as coisas estão sendo construídas, né, muito em cima da hora, porque a lei, ela ficou muito tempo parada para ser aprovada, e aí ela foi aprovada e com o Ministério sendo recriado, então, é um desafio para todo mundo, e, assim, a gente está trabalhando bastante, está dando o nosso máximo, está levando muito a sério o debate, está levando muito a sério esse compromisso também, e a gente conta com todo mundo também, né, a gente não, sozinho, ninguém consegue nada na vida, assim, então, a gente conta muito com vocês também, todo lugar que a gente vai, a gente fala, olha, a sociedade civil tem muita força, né, tem que estar presente, tem que acompanhar como que o seu município, seu estado, está se organizando para escrever a planificação, tem que cobrar, tem que bater na porta todo dia, como que está o plano, já inscreveu, já foi aprovado, então, esse movimento, ele também é importante, né, então, a gente também pede ajuda, né, de vocês, para que esse trabalho seja feito, mas, de nossa parte, também, a gente tem feito o todo possível e, às vezes, até o impossível para fazer isso acontecer, e, de fato, tem tido um fluxo bem grande, assim, de procura, todo plantante da dúvida tem sala cheia na videoconferência, todo dia tem 100 e-mails na caixa de entrada com gente querendo tirar dúvidas, respostas, acesso à informação, e em todo circula que a gente vai, também tem uma adesão bem significativa, assim, então, no início, a gente pensava que esse fluxo seria ser só para o final, mas ele já começou desde o início, né. E, além disso, né, a gente tem, eu acho que o circulamique, ele tem um papel ainda mais significativo, não é só trazer a capacitação e a informação, mas é dizer que o MIC está presente, está próximo dos gestores, né, a gente está, vocês vão ter contato, quem quiser pegar, ir lá no Ministério, a gente pede só para agendar, para a gente se organizar, mas, eventualmente, se tiver alguém para atender, a gente vai atender, se nos convidarem, igual semana passada, para participar de audiências públicas, a gente está conseguindo atender, tendo disponibilidade nas nossas agendas, não estando diretamente envolvidos, a gente vai atender, então, a gente tem feito um esforço no Ministério, de modo geral, porque a nossa diretoria lá é uma diretoria que está nessa, está à frente, né, de fazer essa capacitação, de construir material, e tal, de fazer os atendimentos, mas todas as outras diretorias, as outras duas diretorias da Proferida de Comitês também, está bastante envolvido nesse processo, né, tentando levar capacitação, falar da lei, falou o Gustavo, onde quer que nos convidem e tenha espaço para a gente. E dizer que não é só nesse primeiro momento da plataforma que transfere o BOG, a gente vai continuar realizando todo o apoio aos dirigentes, né, porque a semana passada eu ouvi, olha, eles estão aqui hoje, mas semana que vem e foi embora é como se a gente largasse a mão e falasse, é por conta de risco do gestor, não é verdade, a gente tem feito esse trabalho mesmo com continuidade, né, estamos avançando na discussão, nesse primeiro momento, é claro, os nossos esforços estão direcionados para que os municípios e os estados acessem o recurso, porque esse prazo está na lei e não tem como mudar, se não acessar nesse momento, perde o recurso e aí a gente vai passando para as outras discussões de como executar, aprimorando aí a discussão, né, evoluindo nessa discussão, acho que é bem nesse sentido. Oi, boa tarde, eu sou a Lucimei, trabalho na Secretaria de Municipal de Educação e Cultura da cidade ocidental, e eu também quero parabenizar vocês por essa oportunidade, essa é a terceira que eu acompanho, então assim, para mim, que estou dentro do meu município como representante da cultura, e eu acredito que em todos os municípios aqui a cultura é uma equipe bem pequena, quando a gente vê as outras secretarias, às vezes a gente vê 30, 40, às vezes a gente vai ver aquele setor da cultura que tem 3, 4, no meu caso lá são 3 pessoas, eu e 3 estagiários, que eu trouxe hoje porque eu acho importante que dentro do município, qualquer um que esteja envolvido com você, foi uma empresa da Epaú Gustavo, eu tenho que saber cada detalhe, então os nossos gestores lá, eles nos direcionam muito a isso, e o município, ele não tem conselho, ele não tem fundo, ele não tem plano, ainda, e foi a partir daqui desse encontro, eu trouxe o jurídico para cá, e coloquei como é importante, e qual foi o primeiro passo para que o município fomente e receba esse benefício, que é maravilhoso, porque nós temos muito, nós somos lá de uma cidade onde temos uma história linda, e ainda não temos um documentário, por exemplo, sobre a Marmelada de Santa Luzia, que é producida lá, nós temos um trabalho como esse tipo, e aí isso não chega quando eu ouvi você falar, às vezes nós não nos atentamos que dentro há sim o audiovisual, é nós que ainda não tínhamos a visão de que ele precisa ser projetado para outras pessoas, então não é só a Marmelada, nós temos festas tradicionais dos romeiros, das catiras, e todo esse material, são poucos lá, eu tentei um contato com os fazedores de cultura do município, eles estão muito ríspidos, mas quando você vai levando o alvo, eu estou adquirindo aqui, eles vão meio que entendendo, te procurando, tirando dúvida, eu não acredito que daqui 30, 20 dias eu vou conseguir concluir isso, mas eu acredito que no último dia eu vou estar com o plano municipal do nosso município escrito lá na plataforma, até porque os gestores, eles estavam muito atentos, a vai sair, a vai dar certo, a não vai, deu certo, e cadê o link que estou lá dentro da secretaria, falar, olha, vamos mexer lá, vamos colocar na planilha sanitária, vamos trabalhar, vamos refazer os encontros, e a nossa preocupação hoje lá é fazer-se, mapeamente, chamar os fazedores de cultura para próximo, para que a gente faça junto com eles, então, o nosso enfrentamento para o nosso município hoje, é que quem faz cultura, ela ainda não está acreditando nisso aí que já está na lei, então, é a minha maior dificuldade, e aí a dúvida é só, parabéns meninas, eu estou acompanhando vocês em todos os lugares, também pela internet, está tudo lá, e a minha maior dúvida é que quando o nosso município ele for lançar na parte do edital, se eu posso, por exemplo, antecipar o pagamento, eu vou fazer um projeto de 25 mil para dança, o edital, eu posso antecipar ou aquele projeto ele tem que ser prestado a conta depois, o fazedor de cultura executa o show de dança e depois ele recebe, ou eu posso estar fazendo e contemplando ele para que ele preste de conta depois? Não, abre-se um edital, um chamamento público, o agente cultural ele é selecionado, realiza-se todo o processo lá, de uma espécie de contratação, existe o termo de execução pelo decreto de fomento, o município realiza o pagamento e ele executa o projeto, e aí depois ele presta conta do que foi realizado, né? Então é assim, costuma ser assim, o procedimento, né? Faz o pagamento, o agente cultural, muitas vezes, não tem condições de realizar uma atividade cultural sem ter o recurso, né? É, isso funciona quando é contratação direta, né? A administração pública faz isso, mas quando é a seleção de projetos, ele assina um termo de execução, que geralmente o pagamento é realizado antes, deve ser realizado, até porque para o agente cultural, que é assim, no termo de execução, ele provavelmente vai precisar de uma conta específica, né? Para receber aquele recurso. E aí ele vai fazer toda a execução financeira com base naquela conta. E os pagamentos, pelo que eu conheço, tá? De execução de editais, os pagamentos são realizados, devem ser realizados a partir do recebimento do recurso ali, naquela forma específica. Né? Os pagamentos que o agente cultural faz para a execução do projeto. Então, por isso, ele deve ter o recurso já em conta. Boa tarde. Meu nome é Aleteia, eu faço parte de uma associação de artistas, né? Nós somos um de ponto de cultura, conhecido pelo Ministério, né? Pela Secretaria da Estadunia. e sou da região aqui metropolitana, cidade de Númas, né? Fui conselheira de 2011 a 2020. Númas, inclusive, foi uma das primeiras cidades a fazer adesão, na época, no Sistema Nacional de Cultura. Hoje, ela possui o Sistema Municipal de Cultura e está contando o plano Municipal de Cultura. Eu tenho várias dúvidas, várias perguntas. Vou tentar, eu tentei listar aqui, porque, enquanto a associação, hoje, né? Eu não estou representante da associação, mas eu fui da parte de projetos de elaboração. E aí, a gente tem uma demanda de artistas muito grande. Em 2021, em meio à pandemia, nós fizemos um mapeamento cultural e a gente conseguiu, nesse mapeamento, mapear toda a cidade de Númas com relação ao artista e alguns da região. E aí, a gente conseguiu, inclusive, na Audioban 2020, ajudar mais os artistas do município, depois, no ano seguinte, foi em número menor por conta dos valores. E a gente tem tentado auxiliar os artistas que fazem parte da associação, mas a gente está tendo uma demanda muito grande de municípios atrás da associação. A gente está quase tendo que falar alguém, manda alguém do NIC aqui para a regional, porque está meio complexo, meio complicado atender tantos municípios menores do entorno da cidade de Númas e a gente quer muito ajudar. Na verdade, a gente tem, assim, entende que a pandemia trouxe isso mais profundamente para a gente, que a gente não estava sozinho, ali que paramos todo mundo, paramos todos e quando veio todo mundo, a gente pegou uma mão do outro e falou, vamos junto. Então, surgiu aquela hashtag que todo artista tem voz e nós conseguimos, graças a Deus, mostrar para as pessoas e eu acho que principalmente para os governantes que a cultura não era algo que a gente queria um espaço para poder, ah, não queriam apresentar nosso trabalho, nossa arte, mas que a cultura prova disso é, e hoje o PIB foi amplamente divulgado ali, que o dinheiro da cultura vai girar ali e vai fazer com que a economia ela tenha um valor significativo. Então, dúvidas são muitas, eu vou tentar simplificar o que pode ser que seja a dúvida de outras pessoas aqui também. Uma das primeiras que eu coloquei, os municípios têm me procurado e a gente, a associação ela não dá conta porque a gente associação sempre diz o fracasso, a gente tem pessoas que trabalham para essa questão e aí eles têm nos perguntado a pedida de indicação de pessoas que trabalham em produção cultural, empresas, produtores e a gente tem feito perguntas que também é uma dúvida que a gente tem, por exemplo, se pode ser contratado com a própria lei pessoas para ajudarem nesses municípios na elaboração desses editais para abrir esses chamamentos de que forma seria isso colocado ali porque o que a colega falou ali é bem fato a Secretaria de Cultura quando existe no município que são poucos os municípios pelo menos aqui de Goiás em Toro porque com aquele horror distinção de ministério veio trazendo ali uma escala assim foi devastador nos interiores então hoje a cultura é só pasta então já não tem pessoas ali a gente sabe quem está aqui que é do interior cidades principalmente de 70 mil habitantes para trás sabe o quanto a politicagem trabalha as questões políticas a criação de políticas públicas para a cultura e aí tem-se aquela coisa assim do que podemos fazer não vamos fazer isso nos interessa a gente aplica esse dinheiro deixa eu voltar não a gente não pode fazer do jeito que a gente quer tá amarrado então assim a gente está tentando fazer essa consultoria para esses municípios menores aqui de uma ou de um entorno a primeira pergunta seria essa essas prefeituras podem contratar empresas para ajudar na elaboração desses editais tentar fazer um mapeamento cultural como que é que a gente consegue orientar enquanto associação enquanto a cultura esses municípios tem uma abertura para isso ou vai ter que ser na hora na FEMES que entrar ali na gestão civil e criar um negócio faz e seja o que Deus quiser tem um adendo aí então como a gente tinha comentado sobre a questão do 5% para operacionalização depois que o município solicita recursos que for aprovado se ele previu no plano de ação 5% para operacionalização esse 5% respeitando o crédito de 6 milhões de reais ele pode ser utilizado também para enfim para a oficina para cursos para consultorias para tanto para o fazedor de cultura para o artista elaborar o seu próprio projeto para atender ao que o edital pode o edital pede quanto também ao município na elaboração do edital então é isso a sociedade segunda tem que acompanhar de perto junto com a secretaria como que 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 possa organizar nesse sentido mas no 5% é possível também é possível ah então ótimo aí o senhor pediu desculpa não estar na parte porque a gente estava reunindo inclusive na associação então às vezes foi falada alguma pergunta para fazer aqui aí eu peço desculpas para anotei que o que a gente pode orientar sim que esses municípios tem como fazer essas contratações porque é aquilo que hoje eu colo a gente tem que ser rápido a gente tem que ser rápido porque a não ser que os municípios tenham o estado de Goiás mas o número que ele trouxe ele é muito desesperável quantos? 246 e quantos já tem? 12 é a gente tem até falado um pouco sobre essa questão de contratar inclusive fazedores de cultura que já estão acostumados a fazer projetos já tem muita gente que já há muito tempo elabora projeto para edital que sabe que lê o edital compreender as regras elaborar um projeto no modelinho então às vezes é uma forma inclusive até de fomentar o próprio artista então não necessariamente precisa ser uma empresa pode ser também uma pessoa pode ser física pode ser ou jurídica perfeito desculpa a monitorização do microfone mas é que serve para vocês outra coisa que é a ação de salas como a gente está tratando aqui porque no audiovisual esse dinheiro a gente tem que fazer just a isso porque pessoal eu estou na associação onde 70% são artistas artesãos com trabalho manual mas é só uma dúvida eu vou usar a minha como exemplo mas não é a questão como nós temos um número maior de artistas em outros segmentos e um número menor na audiovisual é possível dentro a gente desenvolver um projeto na associação para estimular ou para comentar projetos não só no caso de manutenção mas da criação por exemplo de aquisição de equipamentos comprar para conseguir fomentar e fazer dar visibilidade para esse pessoal do audiovisual e fazer o registro das outras áreas é possível? então no inciso 2 em específico ele fala sobre reforma restauro manutenção de salas de cinema e de cinema de itinerantes ou a criação de novos cinemas de rua e cinemas itinerantes aí nesse sentido pode ter também a possibilidade de uma de adequação de um espaço para sala de cinema e aí como que a gente tem orientado nessa questão de aquisição de bens primeiro que no plano na inscrição do plano de ação a gente orienta o município e o estado nesse inciso em específico em colocar de maneira mais abrangente utilizando o texto da lei na descrição da ação da meta do inciso 2 e a gente está elaborando materiais de orientação para como que vai justificar se aquele bem é um bem de custeio de investimento então a gente ainda está no processo de elaboração de material de orientação a gente está em diálogo com a equipe jurídica responsável para fazer esses comunicados também para a gente ver como que vai adequar depois na prática para executar mas é possível sim também fazer utilizar a verba do inciso 2 para fazer editais para adequação de espaço para a sala de cinema e também de forma de execução direta se a gente quiser utilizar o recurso alguma parte do recurso para fazer adaptação de sala para cinema reforma, restaura e manutenção também pode eu vou fazer a última pergunta e passar o microfone para outras pessoas no caso das indicações que pode ser chamamento por indicação por edital no caso de indicação a gente pode a indicação ela pode ser feita de uma forma popular através de indicação de pessoas da comunidade de associação de carartistas ou a indicação de partir da gestão quando você tem as formas você tem a opção de fazer esse chamamento via edital via indicação para premiação concurso as formas para você poder dar acessibilidade para as pessoas receberem esse auxílio emergencial que na verdade é um auxílio eu digo no sentido de que é uma forma um dinheiro que está parado que está vindo de uma vez só não tem o nome de auxílio emergencial mas de fato para quem está recebendo entende por que a cultura que eu quero parar é a última a voltar então a gente faz jus que esse dinheiro volte de fato para o audiovisual e para as demais linhas aqui a questão que a pergunta foi a indicação por exemplo temos lá um mestre do saber essa indicação ela tem que ser ela vai ser validada apenas pelo gestor pela pasta ou qualquer pessoa a gente pode fazer via até como vocês fizeram aqui que é um formulário e a própria comunidade faz essa indicação para essa pessoa receber a premiação você faz um chamamento um edital e a pessoa se inscreve e aí sim ela tem a possibilidade de receber uma premiação com as comprovações que foram necessárias a pessoa tem que se inscrever não existe uma indicação olha pulando ok não eu acho que é o princípio da impessoalidade na administração pública não tem condições de fazer uma indicação de uma pessoa específica para receber um treino eu preciso mesmo abrir um chamamento da possibilidade de outras pessoas se inscreverem e concorrerem a premiação uma coisa importante sobre isso tem surgido alguns questionamentos sobre a possibilidade de maquiar e definir quem são as pessoas que vão no edital quem são as pessoas os artistas que vão poder receber o recurso da lei Paulo Gustavo assim não pode restringir a lei ela ela permite que o recurso seja utilizado por pessoas físicas e jurídicas da área da cultura então toda pessoa física e toda pessoa jurídica da área da cultura tem o direito de acessar esses recursos a escrever projetos então o edital ele não pode nomear as pessoas e falar olha somente essas pessoas desse município podem receber esse recurso e o que o edital pode fazer por exemplo é falar ah nesse edital aqui só pessoas que são residentes do meu município podem participar e aí pra comprovar pega um comprovante de residência né pega algum comprovante nesse sentido o edital pode ampliar também pra que outras pessoas de outros municípios possam participar então assim pode ter algumas regras ali no edital né especificando só os moradores do município ou de outros municípios também mas não pode dizer no edital não pode restringir a possibilidade do acesso pra outros artistas outros fazedores outros produtores que possam existir no município ou no estado e que não estejam numa possível lista de mapeamento então isso tem surgido assim alguns dias a gente tem recebido informações nesse sentido então é importante ter atenção a isso uma segunda coisa antes de passar pra próxima pergunta a gente lembrar quem são e como que pode ser utilizado o recurso das demais áreas culturais né tem um valor bastante expressivo pro audiovisual que pode ser utilizado de diversas maneiras como está descrito no decreto de regulamentação da lei Paulo Gustavo mas também dentro das demais áreas tem a previsão do uso do recurso pra apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária apoio a agentes iniciativas cursos produções ou manifestações culturais incluindo a realização de atividades artísticas e culturais desenvolvimento de espaços artísticos e culturais então também é possível que espaços sejam contemplados também de microempreendedores individuais de micro e pequenas empresas culturais de cooperativas de instituições e de organizações culturais comunitárias e aí dentro disso quais são os grupos que podem ser contemplados nas demais áreas culturais a lei ela fala sobre a política nacional de cultura viva a política nacional das artes o plano nacional de livro leitura e literatura a política nacional de museus a política nacional de patrimônio cultural as políticas relacionadas a culturas afro-brasileiras políticas relacionadas a culturas populares políticas relacionadas a culturas indígenas programas de promoção de diversidade cultural programas de formação artística e cultural e outras outras ações que podem ser também desenvolvidas pelas demais áreas então é importante a gente lembrar que além do audiovisual também tem a contemplação das demais áreas tratamento de economia solidária economia criativa de cooperativa e de também culturas dos povos indígenas quilombolas então é importante a gente lembrar que tem esse segmento também que ele é bastante abrangente e que dá para fazer muita coisa também esse sentido Boa tarde meu nome é Gleitson sou estudante de teatro na Escola Brasileira França de circo também e estou aqui representando minha truque de circo Guaratuque primeiramente parabéns aí para vocês que estão representando muito bem essas informações e eu só consegui chegar agora na parte da tarde então se eu tiver repetindo a pergunta ou se vocês se estiverem informados agradecer a paciência qual que é a previsão de tempo ou existe essa previsibilidade entre receber o gestor receber o investimento os artistas executarem o trabalho entregar o trabalho entregar os comprovantes de execução e tudo mais então como que fica essa linha do tempo resolva? vamos lá obrigado o gestor agora a partir do momento que ele acessa os recursos ele vai ter até o dia 31 de dezembro desse ano para fazer todo o processo de seleção seleção e pagamento dos projetos culturais tá? então ele tem que executar os recursos até o dia 31 de dezembro desse ano para estar colocado na lei e aí o que assim provavelmente pela experiência que eu tenho do fundo de apoio do Distrito Federal esse processo de seleção de pagamento ele demora ele é bastante demorado especialmente se tiver bastante recurso se tiver menos recurso é mais tranquilo mas elaboração digital fazer todo o processo de seleção tem etapas etapas de seleção etapas de recurso enfim essas etapas até o pagamento descontemplados pode ser que alguns editais vão chegar lá no fim do ano mesmo então o agente cultural só vai receber o recurso no fim do ano para que as ações para que as ações sejam executadas se sair antes e for possível que o agente cultural realize o projeto este ano ótimo se não é possível que o agente cultural realize o projeto no próximo ano esse período que o agente cultural vai ter para realizar o projeto ele deve vir estabelecido no edital tá no edital que ele se inscrever vai ter lá provavelmente o período de execução do projeto o decreto trouxe também que os entes federados municípios e estados tem até dois anos a partir do acesso aos recursos para a prestação de contas à União então eu imagino que a duração desse período de execução do projeto deve estar dentro desses dois anos que o ente federado tem para prestar conta com a União eu de novo tudo bem tem algumas perguntas não sei que eu vou poder fazer o outro vai ser bem breve primeiro puxando o gancho do que ele estava falando ele falou também quando chegar o recurso tudo eu vou além lá na prestação de contas eu não lembro de ler no decreto a gente vai ler tanta coisa ao mesmo tempo eu não sei se eu estou confuso eu passo despercebido mas vai ser a prestação de contas ela pode ser em loco igual foi colocado na audioblanc 1 ou tem que ser documental como que vai ser essa prestação de contas eu sei que eu faço uma por uma e depois posso fazer as outras ok lá na cidade eu estou vendo aqui as relações das perguntas do pessoal das oitinas que a gente fez lá a gente fez duas etapas uma online para a gente filtrar e depois a gente fez uma presencial e surgiu algumas coisas lá principalmente com mídias digitais pessoal de revistas né até eu fiquei me perguntando eles enquadram em audiovisual lá no meu negócio eu falei eu não sei porque lá ali lá no decreta outros aí eu falo outros de revistas talvez enquadre ou não essa é uma dúvida que eu também tenho eu não sei como responder eles e tem essa questão da dúvida digitais revistas digitais né se eles enquadram nessa eu acho que não mas me ajudem porque eu não sei o limite de participação das pessoas eu sou proponente pessoa física posso participar em dois editais do audiovisual eu sou da dança vamos colocar aquele exemplo que eu coloquei no eu sou da dança eu posso participar tanto do audiovisual do artigo 6º quanto do artigo 8º ou não tem um limite ou isso vai ter cada lente federado vai ter a sua normativa ali né pra ver o que pode ou não pode ou ainda é facultado somente no local no estado então é um audioplan que você tinha que optar ou você participa do recurso local ou do recurso estadual ou não eu posso pegar dos dois também se der essa pergunta eu também não sabia responder e acredito que é só falou da premiação adequação orçamentária a última adequação orçamentária ela deve ser feita antes ou depois que o recurso chegue no federal tá vamos lá de trás pra frente se eu lembrar adequação orçamentária depois que o valor tá na conta estados tem 120 dias até 120 dias pra realizar adequação orçamentária e municípios tem até 180 dias pra realizar adequação orçamentária lá no site do Ministério da Cultura a gente já disponibilizou um guia né pra auxiliar nesse processo caso algum município ou estado precise né de auxílio não é só quando chegar na conta isso depois que recebeu o recurso só fazendo não se não me engano é a partir do momento que emcede já é só dizendo também fazendo acrescentando aqui a fala é que é os municípios que receberem o recurso os estados que receberem o recurso não realizarem as readequações orçamentárias dentro desse prazo vão ter que devolver o recurso tá e aí ele vai ser objeto de remanejamento mais pra frente deve vir um espaço pra colocar essa readequação tá isso aí tem que ter publicação né oficial de que foi feita a readequação da lei de orçamento anual e aí que por conta do recebimento dos recursos da lei Paulo Gustavo informar qual foi o valor que foi recebido que valor é esse que foi readequado aí tem que ter uma publicação oficial e aí provavelmente depois lá na plataforma vai ter que subir de repente o número da publicação alguma coisa do tipo tá com relação aos editais né se por exemplo o proponente pode escrever edital pra diferentes municípios e executar em todos ou dentro do mesmo município solicitar escrever projeto de mais de uma área de diferentes incisos tudo isso quem vai definir o edital então se o edital se tem né se por exemplo quer se escrever e executar projeto de município do estado o edital é quem vai definir assim o edital vai definir quem são as pessoas aptas quem pode receber se é a pessoa daquele município se a pessoa que escrever projeto em outro município e for contemplada ela vai poder receber o recurso desse edital então isso tudo o edital é quem vai definir tá então fica um pouco nesse sentido mesmo e acrescentando a provavelmente se for o mesmo objeto pra realizar a mesma ação cultural não né o audiovisual é só do audiovisual o audiovisual não entra na noite do mercado isso é então dentro do audiovisual é possível fazer o pedido em complementação né então por exemplo se o edital prevê a pessoa pode solicitar escreve um projeto né um projeto o mesmo projeto e aí pra um edital vai solicitar recurso pra realizar edição de vídeo pra um outro edital vai solicitar recurso de forma complementar pra edição de áudio se o edital prevê é possível e aí é um pouco isso assim se a pessoa escreve um objeto idêntico o mesmo projeto pra diferentes editais ela não vai poder executar em todos né porque o recurso é pra um projeto né não vai poder executar todos os recursos pra um mesmo projeto né então tem que ter esse cuidado também e aí com relação a segunda pergunta então revista digital eu entendo que ela não entra em audiovisual né e é importante falar que a própria Dani que ela trabalha na Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura ela sempre fala olha o audiovisual não é uma ferramenta é uma linguagem artística né então não é só fazer uma revista digital gravar um vídeo falando daquela revista né então é uma linguagem artística que tem vários elementos tem pré-produção tem produção de roteiro tem pós-produção tem edição enfim é uma série de de processos né pra construir um objeto então eu acho que é importante levar em consideração isso com relação ao audiovisual e aí com relação a revista digital eu entendo que não entra assim dentro do audiovisual mas é isso assim também é importante consultar né a própria legislação entender qual que é o conceito né de audiovisual e e e também ter um cuidado de como que o edital vai apresentar isso mas eu acredito que revista digital não entra né sobre a prestação de contas prestação de contas sobre a prestação de contas qual que era a pergunta mesmo então ali no artigo 23 da lei ele fala sobre três possibilidades de prestação de contas do beneficiário do proponente beneficiado pro ente né pro município pro estado aí tem três formas a categoria de prestação de informações em um óculos daí né a própria secretaria vai definir um agente pra ir até o local e isso tudo né o próprio o próprio edital vai definir como que vai ser aquela prestação de contas pra ir até o local e aí com o relatório né próprio do servidor público colher as informações que ele julgar necessário pra prestar essas informações né contemplando também que ele vai ter que prestar de informação depois para o Ministério da Cultura pode ser também por categoria de prestação de informações em relatório de execução do objeto então o proponente que foi beneficiado em um relatório que tem que ser disponibilizado ou pelo menos as categorias de informação que serão necessárias tem que ser definida também né pelo ente prestando informações isso de como foi executado de onde como o recurso foi utilizado quais ações foram desenvolvidas considerando também a informação da contrapartida social né isso também tem que constar e aí caso tem alguma denúncia de que aquilo que a pessoa está falando não é o que ela fez ou o relatório de informações ele esteja insuficiente proente aí somente nesses casos vai ser prestação de conta com informações em relatório de execução financeira aí solicitando nota fiscal esse tipo de documento comprobatório de finanças mesmo não é Beatriz eu sou da equipe de trazer projetos a gente teve uma dúvida aqui quando vocês falaram a questão da acessibilidade né os projetos que contêm essas informações contém um diferencial aí né 10% por exemplo como a gente elabora os instrumentos de seleção no caso por exemplo né você tem lá 200 mil para incentivar uma iniciativa do inciso 1 do audiovisual aí você vai fazer um edital você escolhe lá o edital para ser o instrumento e aí você coloca eu vou colocar 10 projetos de 20 mil depois como é que a gente faz para cumprir essa regra dos 10% então os os projetos selecionados eles que vão desenvolver as ações contabilizando 10% do recurso recebido então o projeto que for contemplado ele vai receber um determinado valor de recurso para desenvolver aquele projeto e ele já tem que considerar obrigatoriamente 10% daquele recurso para desenvolver ações de acessibilidade isso já deve ser previsto no edital e provavelmente vai ser um dos critérios para a seleção do projeto que ele cumpra essa questão boa tarde eu sou Fabrício eu trabalho na Secult Goiás eu tenho uma dúvida específica em relação ao inciso 2 da sala de cinema na verdade é uma confirmação para saber se a gente deu uma fala um pouco mais atrás só me engano eu entendi que as salas públicas por exemplo a Secult Goiás tem duas salas a agricultura que não é digitalizada ainda no PCT e o Científico São Joaquim na cidade de Goiás que está com preciso de manutenção na tela de cinema e tem alguma outras coisas fora algumas salas municipais o recurso pode ser utilizado diretamente pelo ente federativo para uma digitalização ou manutenção? sim o inciso 2 do artigo 6º é a única forma possível de execução direta do recurso então por exemplo se tiver algum espaço em teatro em uma sala que não está sendo utilizada para que queira fazer adequação ou uma sala de cinema que já exista e que seja tenha isso preciso de reparos manutenção e reforma é possível fazer de maneira a execução direta do recurso apenas nesse inciso tá bom? Boa tarde Boa tarde queria agradecer porque realmente é muito importante a gente ter acesso a esse tipo de informação muitas pessoas aqui já são gestores há muito tempo tem muita gente também que está começando então é bem importante esse primeiro contato eu queria saber na verdade se eu tirar uma dúvida mesmo sobre a plataforma os agentes vão estar lá na casa que ele está lá e a gente enviaria o projeto a partir desse editais que já estariam lá na plataforma ou a gente faz o cadastro na plataforma eu estou meio confuso isso para mim a plataforma ela é destinada apenas para os municípios e estados o agente cultural não acessa nada via plataforma tá essa plataforma é uma plataforma de transferência de recursos da união para os entes federais tá bom e aí os editais como a gente cultural vai acessar é por meio de editais e chamamentos públicos que os municípios e os estados vão realizar com recursos da lei ao custado então a sugestão é que você busque junto ao seu município ao seu estado a pasta responsável pela cultura para buscar informações em relação a esses editais para você conseguir acessar esses recursos tá bom eu sou Marcelo de Senador Caneiro a minha dúvida é sobre a contrapartida os municípios podem colocar dentro do procedimento o município eu sei que ele pode colocar uma contrapartida exigindo do agente um tipo de de compensação pelo prêmio por exemplo ou às vezes até dentro de um credenciamento se eu tenho um credenciamento de artistas eu posso colocar contrapartida onde esse artista vai tocar se ele tem que às vezes participar de uma ação nas escolas ou nos centros culturais ou na comunidade até que ponto o município pode colocar contrapartida e exigir isso dos agentes que vão receber o recurso então a lei ela obriga nesse sentido que quem recebe o recurso da lei Paulo Gustavo para desenvolver projetos culturais tem que realizar contrapartida social aí ali no decreto que é 11.525 que é o decreto de regulamentação da lei Paulo Gustavo ele fala nos artigos 12 e 13 quais são as possibilidades quais que devem o que é compreendido como contrapartida social aí ele fala em atividades em espaços públicos de sua comunidade de forma gratuita ou atividades destinadas prioritariamente aos alunos e aos professores de escolas públicas de universidades públicas ou de universidades privadas que tenham estudantes selecionados pelo ProUni aos profissionais de saúde preferencialmente aqueles envolvidos no combate à pandemia de covid-19 e as pessoas integrantes dos grupos e coletivos culturais e de associações comunitárias e além dessas atividades em espaços públicos de forma gratuita também exibições com interação popular por meio de internet ou exibições públicas com distribuição gratuita de ingressos para os grupos esses que foram mencionados ali do inciso primeiro então no decreto nos artigos 12 e 13 ele especifica como que seria essa contrapartida social que ela é obrigatória e deve contar também no próprio edital Boa tarde quero agradecer também a vocês a disponibilidade boa tarde aos colegas aqui presentes bom eu queria entender porque tem muitos gestores municipais principalmente de cidades muito pequenas que eles acham que nem tem gestor cultural na cidade isso é uma máxima que a gente vem percebido repetido inclusive e então às vezes nos solicitam de nós produtores culturais esse auxílio e tudo mais e há uma dificuldade muito grande de convencer esse gestor que além de que ele tem que fazer essa busca porque sempre vai existir agentes culturais na cidade dele qual é a punição para um gestor cultural um gestor responsável por um ente federativo de uma cidade pequena por exemplo um prefeito enfim se ele não aplicar bem esse recurso como será feita essa fiscalização porque muitas vezes o que a gente percebe é que eles entendem que esse recurso pode ser absolvido por preocupar o município para que o município faça uma ação cultural como ela vem entender e não que isso seja destinado ao agente cultural então eu gostaria de saber qual seria a punição inclusive para deixar isso bem esclarecido né e o melhor direcionamento para esse gestor para que ele não encorra em maiores problemas futuros então ali na plataforma TransfereGob o município ou o estado ele vai indicar duas duas contas né para receber esse recurso esse recurso ele não vai poder ser transferido para uma outra conta né então assim o recurso ele vai poder ser transferido depois quando os projetos forem selecionados para os agentes culturais fazedores de cultura produtores culturais artistas né mas ele não vai poder por exemplo ser transferido para uma outra conta para em uma outra conta ele ser executado então assim os recursos eles vão ser rastreáveis a gente vai saber exatamente para que cada recurso está sendo utilizado de cada município de cada estado então esse acompanhamento a gente vai conseguir fazer pelo Ministério da Cultura porque né a conta vai ser rastreada também o relatório de gestão final né ele vai ter que comprovar aquilo que ele está falando né as editais foram foram feitos com um determinado recurso edital com tantos projetos inscritos etc etc tudo isso vai ter que ter comprovação também junto no relatório de gestão final né e a punição é devolver o recurso que foi utilizado de maneira indevida então é um pouco nesse sentido é importante falar também que o Ministério da Cultura está atuando em conjunto os órgãos de controle né tanto da União quanto dos entes assim então esse essa construção ela está sendo feita de maneira conjunta e aí tinha outra coisa que eu queria falar sobre essa questão de como que os entes eles podem se proteger né de fazer algum uso indevido do recurso no 5% de operacionalização está previsto também apoio jurídico então o ente quando ele vai desenvolver edital enfim vai vai transferir o recurso para os proponentes beneficiados ele pode solicitar com esses 5% da operacionalização um auxílio jurídico para que ele faça tudo devidamente como está previsto na lei no decreto de regulamentação da lei no decreto de regulamento o município diretamente se isso impacta ó na legislação não tem nada dizendo sobre isso eu realmente não sei não sei dizer se tem algum impedimento eu me lembre dentro do da lei não não impede eu pode falar não é é uma uma surge uma demanda aqui numa reunião com o estado e com o município de Goiânia sobre alguns pontos por exemplo nessa linha que a palavra do estado permite de você disputar o edital pessoa física ou pessoa jurídica e mais de um ente da federação inclusive por mais unidades da federação se é correto que a gente está pensando em municípios menores por exemplo na questão de gravação de filme você iniciar você até começou a responder alguma coisa você inicia um roteiro por exemplo dentro de um edital que é menor de um município e o projeto de finalização no edital maior que seria um estado isso ali sim em forma de complementação o edital pode prever o recurso para produção integral e também em forma de complementação isso deixa eu dar uma conferida porque se não me engano isso se aplicaria a produção de audiovisual e não a produção de roteiros por exemplo ao desenvolvimento de roteiros é que geralmente nos editais você precisa geralmente entregar um produto desenvolvimento de roteiro é um produto deixa eu dar uma olhadinha aqui tá eu vou fazer outra pergunta eu acho que se seria possível que que o na Algeblanc como não foi aqui eu vou citar Goiás né a nossa casa não foi exigido contas em bancos específicos mas por exemplo tinha banco que tinha um limite de transferência de forma de pagamento de valores hoje com essa relação que o ministério já estabeleceu e a própria plataforma já tem o banco do Brasil tem um título de sugestão pra gente levar pro ministério e também talvez um diálogo com o Banco Brasil pra facilitar os pagamentos pros fazedores de cultura não existe a possibilidade de criar uma conta também específica pra recebimento disso através do 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 ente federado município X recebe e ele aprovou tantas pessoas ele tá lá no cadastro geral o próprio banco criaria essas contas pra essa transação específica pra essa atividade ficaria mais fácil a prestação de contas tanto pro fazedor de cultura como pro ente federado como repassar pra cima também aí duas observações devido ao valor devido a questão por exemplo você vai fazer uma ordem bancária de 300 pagamentos se um deu errado todos vão dar errado e dentro dos 300 você tem que procurar o que deu errado qual o problema pra conseguir refazer novamente isso demorava mais de 10 dias pra conseguir refazer uma ordem bancária até identificar um pagamento uma sugestão não sei se vocês já tiveram isso em outro estado mas uma sugestão pra penalizar a proposta tudo dentro do banco do Brasil banco público e um espaço que eu acho que seria razoável pra gente criar uma ordem de movimentação bancária específica de repente o índice federado usa outro banco então por exemplo o Brasil seria o BND que ele vai receber uma conta do Banco do Brasil mas os pagamentos que se faz lá é BND isso não seria BND não sei como ficaria mas o decreto de momento coloca mesmo a necessidade de abertura de conta para os projetos que vão assinar o termo de execução uma conta específica daquele projeto mas de repente é uma possibilidade fazer tudo dentro do mesmo banco mais alguma pergunta enquanto eu vou consultando aqui no decreto de fomento fala só para termos de execução só para quem foi executar um objeto um projeto cultural foi aqui foi colocado a questão do gestor e eu vejo aqui pelas perguntas que há uma confusão entre o papel do gestor e o papel do fazedor da cultura eu acho que se vocês puderem explicar porque também tem uma coisa que eu vejo que as pessoas estão confundindo que o prazo para 11 de julho é o prazo para apresentar o plano de ação não é o edital não é o conselho municipal não é o fundo é o plano de ação porque senão os gestores vão sair daqui morrendo de medo falam nossa tem um monte de coisa para fazer não na verdade a única coisa que os gestores tem agora para fazer são duas coisas é fazer a consulta pública ou uma oitiva com os fazedores fazer esse mapeamento e o segundo passo é fazer o plano de ação é esse que é o prazo até o dia 11 de julho se eu tiver errado me corrija não é isso mesmo acho que é importante porque às vezes quando a gente acaba ficando muito familiarizado com o tema deixa passar algumas coisas então isso é bastante importante até o dia 11 de julho de 2023 os municípios e os estados tem esse prazo para inscrever o plano de ação como a gente já mencionou o plano de ação ele pode ser de forma bastante abrangente então quando entrar na plataforma com o Sperigog na inscrição do plano de ação vai ter a meta de cada inciso que ela não é editável ou não pode ser excluída a não ser que o município ou o estado não tenha interesse em utilizar então a meta desrespeito a cada inciso e a cada artigo aí dentro daquela meta na plataforma do Sperigog o ente vai escrever o título da ação por exemplo no inciso 1 o título da ação pode ser apoio a produções autobusuais é a descrição da ação se o município ainda não souber não tiver muita ideia de como desenvolver aquela ação ele pode utilizar o texto da lei daquele inciso na descrição da ação então assim o plano de ação ele merece atenção tem alguns detalhes ali importantes essa coisa de perceber que tem que estar sempre logado para salvar o rascunho para depois voltar as informações estarem ali ter atenção de que depois que ele vai para o Ministério da Cultura se ele volta para a complementação não pode fazer nenhuma edição de valor gerar valor nada então tem algumas coisas que são importantes ter atenção e a gente está disponível nos nossos canais de atendimento para conhecer informação nesse sentido mas também é uma plataforma simplificada para colocar as informações então é isso até o dia 11 de julho preencher a plataforma Transfere e Gove com um plano de ação depois como a Mari já explicou o ente vai ter dois anos para depois fazer a prestação de contas para a União então vai ter esse período para fazer adequação orçamentária para publicar os editais para que os projetos sejam desenvolvidos então vai ter um tempo e como a Mari já comentou também a gente não vai parar a nossa a nossa disponibilidade de orientação agora depois que os estados os municípios escreveram esses planos de ação tem um segundo passo terceiro passo quarto passo e a gente vai continuar nesse processo também de orientação então é isso nesse primeiro momento acessar a plataforma tem um tutorial da Transfere e Gove no site do Ministério da Cultura que vai explicar o passo a passo então isso para ficar claro para todo mundo didaticamente porque às vezes quando você vai falando as pessoas vão ficando confusas então é isso entendendo que também esse prazo é o prazo para eu que sou gestor escrevi e coloquei lá eu não estou contando o prazo de ser aprovado 11 é o prazo para eu preencher e colocar lá dia 12 gente não adianta querer escrever mais nada seria isso se escreveu tudo até o dia 11 e esqueceu de enviar só enviou no dia 12 perdeu isso então esse era um ponto o outro ponto é em relação ao papel do gestor que por exemplo eu vou trazer a realidade de um município vizinho ao meu que é Cocalzinho lá tem uma pessoa que e é igual vocês falaram o edital ele tem que ser impessoal mas digamos que nesse município só tem uma pessoa que trabalha com audiovisual é é claro que vai ter que abrir o edital para a sociedade fazer o chamamento público mas deu lá o resultado e só foi uma pessoa essa pessoa com a única ápica e aí ela teria direito né a minha dúvida é o seguinte eu enquanto gestor eu passei o recurso para esse fazedor de cultura e aí esse fazedor de cultura digamos assim por uma má fé ou por desonestidade ou por qualquer outra coisa é executa diferente do que ele disse para mim de quem que é responsabilidade porque eu já conversei com alguns gestores que eles ficam morrendo de medo ah não mas se eu passar o dinheiro e o cara não fizer certo eu vou ser responsabilizado eu queria que vocês também esclarecessem isso de quem que é a responsabilidade por exemplo de uma má execução de um projeto cultural no território provavelmente nos próprios editais deve ter a previsão de sanção caso a gente cultural não entregue o objeto cultural né então pode ter essa possibilidade aí se ele não entregar a gente pode incidir né independente do regramento pode incidir em devolução total dos recursos incidir em multa ficar um tempo sem poder concorrer aos editais então é realmente a responsabilidade de quem pegou o dinheiro né então e não do agente não do dirigente público de cultura né o que o dirigente vai aplicar mesmo as sanções previstas no regramento local né então é nesse sentido bom eu fiz a consulta aqui e de fato a lei ela traz mesmo a possibilidade ó é tá bem aqui ó é permitida uma mesma produção de audiovisual ter apoio previsto no inciso 1 que é apoio a produções audiovisual de forma exclusiva ou em complemento a outras formas inclusive aquelas com origem e recursos públicos ou financiamentos estrangeiros então pra essa linha pra esse inciso é possível realizar a complementação de recursos eu sou o Edirino sou de Pontalina e o secretário de cultura não pode vir e o prefeito me pediu prazer vai lá pra você escutar o prefeito quer obra né o secretário tinha ir em um outro evento e falar pra ele que podia fazer um museu aí eu expliquei pra ele que não tinha como fazer o museu e agora na hora do almoço o secretário me ligou não mas eu fui no evento podia fazer o museu então assim quero agradecer vocês por estar aqui por estar viajando o Brasil né falando sobre cultura e se nós tivéssemos uma cultura bem esclarecida que eu acho que vamos ter daqui a pouco né a gente tinha vivido os momentos horrorosos que a gente viveu há pouco tempo então assim a cultura ela ela não 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 tem uma tradição no nosso país nós temos pessoas guerreiras que fazem culturas né igual o o nosso secretário de que ele falou ali tem um não é gestor então falou que nenhuma cidade tem uma pessoa né uma pessoa então eu agradeço a vocês e dizer pra vocês que Paulo Gustavo a gente viu aí o guerreiro que foi né e você vê a raiva das pessoas contra ele chegar provocar muita coisa contra ele eu vejo no meu município quando recebi muitas críticas quando eu falei que a gente ia ajudar a desenvolver os projetos na nossa cidade e a pessoa falou assim é um é muito dinheiro desperdiçado de investir em outras coisas né aí eu perguntei quantos livros você leu esse mês aí eu nunca leio um livro realmente não vai entender o investimento de cultura eu agradeço vocês a sua habilidade e já estou conversando com pessoas entendidas no assunto eu sou só advogado e estou numa secretaria que está ajudando a organizar esses recursos que chegam no município e eu pedi o prefeito fazer uma vez que a gente cuidar dessa parte a gente precisa que a gente tem muita coisa que pode ser utilizada então eu agradeço vocês e fico infeliz de estar aqui muito obrigado é só sobre essa questão dos museus né ali nas demais áreas culturais está prevista a política nacional dos museus então assim a execução direta ela não pode ser feita né para por exemplo se o município quiser fortalecer um museu criar um museu a execução direta do recurso está prevista apenas para o inciso 2 né do artigo 6º mas nas demais áreas culturais é previsto é possível elaborar um edital para para desenvolvimento né de políticas de enfim que 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 contemplem né o que o museu do que o museu é constituído né por cooperativa por associações né pelos próprios agentes culturais mas aí nesse sentido é possível encerramos realizado esse evento né nos recebido tão bem aqui a gente tem feito essas parcerias aí Brasil afora e é muito bom a gente estar próximo né tanto do governo do estado do CEP a gente continua a gente continua à disposição como a gente já colocou aqui né todos os nossos canais de atendimento se forem a Brasília serão bem-vindos fazer visita a gente só pede para agendar para a gente garantir a disponibilidade fazer um atendimento legal com vocês lá ter uma conversa legal e esse é o primeiro momento a gente espera podermos encontrá-los nas próximas etapas da lei Paulo Gustavo né em breve não é isso faço das palavras da Mária e as minhas também agradeço pelo convite pela recepção por vocês estarem aqui hoje também né até agora nesse diálogo e a gente só queria pedir de repente se vocês podem todo mundo juntar aqui nessa fileirinha do meio para a gente tirar uma fotinho também de registro e agradecer gente dando a disposição obrigada viu com a tchau